quer dar um up no seu skate é aqui na série temos todos os equipamentos de skate shape maple marfim melhores truques do mundo para deixar o seu skate irado para quem quer andar no street e no parque você encontra aqui roda no tamanho 53 até o 60 truque 129 até 159 e o shape do 775 até 8.60 então para quem anda no street no parque os melhores equipamentos do mundo você encontra aqui na série para galera old school a gente tem vários modelos de shape os pulper alta Santa Cruz temos skate iniciante a partir de 299 e a melhor parte fica aí no próximo vídeo a nossa mini rep 7 o skate aqui bola com nós